Bom dia galera! Tudo bem com vocês? Para quem ainda me conhece sou o Mário aqui do DNA Estradeiro E hoje, feriadão, antes do que? E a gente anda de moto, claro, com certeza Ai, ai, hoje o dia de amanhecer, ó, daquele jeito Chegando aqui no posto Hoje o nosso passeio vai ser em torno aí de 320km Mas tem que ir em volta, né? Vai dar uns 160km, mais ou menos pra aí, 170km, não sei E a gente tá indo lá pra cidade de Novo Piratã E ela é... Ela é fora da velha, mas já tem que o motomotor na camiseta Mas parece que tem até lá E mais um passeio aí pra fazer o óleo circular Que a gente não anda Minha moto agora, pra vocês terem ideia, cara, virou só moto de final de semana, literalmente Por conta dessas crises todas aí, eu tô usando mais o carro e tal Porque o carro se abastece, cara, se demora pra abastecer de novo A moto... A moto eu uso demais se eu tiver com ela Vira e mexe em abastecer E é isso aí, galera Vamos chegar ali no posto, vamos ver quem que chegou já As motos do rolê de hoje Vão ser provavelmente Uma MC 750X igual a minha A 300,000 e 20, olha A Avestrom É isso aí, rapaziada TNC 750X 220X Acabou de sair na fábrica, olha aí Nozinha, nozinha, nozinha E aqui na frente Como vocês já devem ter visto Em outras oportunidades aí no canal Se não viu, você tá assistindo o novo vídeo, cara Começando pelo amigo Willian E aí 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 Ah, gente É... É uma felicidade, cara Do tamanho do mundo Você pega uma roda No dia de hoje Era pra gente Era pra gente tá Saindo Um destino aos estradeiros da serra, cara Um evento lá de Sangara da serra Se você não assistiu Eu vou deixar aqui em cima O card pra você Ficar Vale a pena, velho É muito, muito, muito da hora mesmo O evento lá Era pra gente entrar lá Mas é por conta do coronavírus Foi cancelado o evento, né? E... Infelizmente é isso Não vai ter esse ano O ato Que seria remarcado pra julho Ou a moça de flor, cara A linha aqui vai tá lá Vai tá lá Com certeza Vai não perde um evento por nada Ai, ai E é isso aí, galera Daqui A gente tem que ir até a cidade de Sorriso Lá na cidade de Sorriso Tem o acesso A cidade de Novo Viratã É... A hora que você vai pra Novo Viratã Tem um... A cidade é pedagreada, tá? Vamos, amigos Olá O arco alto vai ter mais certo, cara É muito bom mesmo Isso aí, galera É, chegamos aqui em Sorriso City, cidade de Sorriso, a gente ia estar aqui no meio dela quase, pra você aí Não sabe pra onde que vai pra cidade de Nova Piratã, é que a gente perdeu o retorno ali, cara, mas era no retorno anterior ali, vem na saída do posto Dallas, se não me engano, e aí a gente consegue ir lá pra cidade de Nova Piratã, aí, desce Nova Piratã, não tem erro, é isso aí, galera, mais uns 80km mais ou menos, a gente chega lá na cidade de Nova Piratã, tomar um café, jogar uma conversa fora, e a parte boa, tem essa estrada aqui galera, é o que, estradinha peitadeada, entendeu, não tem aquele movimento que tem ali na 163, cara, ali a BR 163 que a gente tava vindo o cara ali, vem carreta do Brasil inteiro pra subir no coração, então não sei, tá ligado como é que era aí, o estado lançado, 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 fez carreta, carreta, fez recapeamento, o cara vai lá e fica colocando uma sótua em cima de asfalto em barato, aí o que acontece, não fica bom, cara, se não tá até mandando, mas fica dando muito, a gente passa em cima de, de recapeamento, mano, dá cada porrada nas costas, bicho, fora aqui tem uns que parece que, não tão altos, que o impacto é a mesma coisa pra ter um buraco, por exemplo, não tem ideia, né, não, aqui a gente não paga pedaia, é pedaileada, mas a moda não paga, só a gente tá sossegado, só um rolêzinho mesmo, é o primeiro rolê que o 4X está vindo com a, com a T750 2020, viu, no meu critério dessa aqui, T750 2018, sem para-brisa, por, pelo fato de, as borrachinhas da Honda terem uma porcaria, e é isso aí, agora a gente vai começar a pegar estrada aqui. E aí galera, tamo saindo aqui da, da cidade de Novo Miratã, destino a Sinopse City, são dez e meia, tô duas horas conversando, velho, vai chegar tarde em casa, hein. Modoca fazendo 21.8, tá bom, tá ruim não, pela tocada e pelo capu, tá bom, hein. Quase que eu erro a ida pra casa. Bora, Galizada. Rolezão master, anjo, só pra jogar converte fora. Se você tá gostando, não se esqueça, já vai deixando aí o like, se inscrever no seu canal, e se inscrever no canal pra você não perder nenhuma das minhas aventuras com os meus amigos, os rolezinhos pertinhos e as viagens também. Ai meu Deus do céu, foi pra mim saindo pro estradeiro da serra hoje, foi cancelado, ai que tristeza. A gente vem negociado, por uma causa maior, é Deus quiser a gente vai sair. A gente vem negociado, viu, dessa? Uma armadinha pra todo lado, desculpe, tinei. Vão embora, b bora. Então galera, acabei de dar uma acelerada aqui pra ver né, se o capu dá alguma coisa diferente na motlova e tal, Rapaz, veio o 1.99 E é muito bom Não é o foco, não é o objetivo, mas Sempre vou tentar É isso aí, a Travessia de Nova Iorque também Que é uma homenagem para os amigos da Iorque E é isso aí, rapaziada, esse vídeo deu onde era mais tarde É isso aí, rapaziada, esse vídeo deu onde era mais tarde E é isso aí, rapaziada E os amigos, mas aquele cafezão barulho Agora vamos entrar pra casa, tá bem fofo Beleza? E você tá gostando dos vídeos aí, tá com saudade entregar a estrada E aí, tá com saudação Miros na estrada, fica na roda Foca na pista Dá saudade ou não dá? Dá Chegou o dedo, dá um like aí E se eu não perder nenhum vídeo Fique com Deus, valeu Tchau